Aí já foi confirmado, né? O que a gente tava pensando, o que eu disse pra vocês ontem aqui. Barleta é dúvida, não. Barleta é desfalque, é certeza que vai desfalcar o esporte amanhã no jogo contra o Vila Nova. Em contrapartida, Lucas Lima treinou com o elenco, treinou, tá recuperado pelo menos da Lombalgia, mas não se sabe, segundo o Globo Esporte, né? Se ele vai ser escalado como titular. A tendência é que Pedro Vilhena, que desde segunda-feira na reapresentação do elenco, está treinando entre os titulares pra ser o Camisa 10. Ou seja, Fabrício Domingues, ele foi e ele está sendo escalado de ponta direita, tá? Ô, Nicolás, e onde é que vai Tite Ortiz? Também não quer, eu quero saber. A escalação que o GE colocou dos treinos da semana, dizem que Pedro Vilhena treinou entre os titulares como 10, ou seja, como meia central, no lugar de Alain Ruiz. Lucas Lima, ele começou a treinar com o elenco de quarta pra cá, parece. De ontem, hoje, voltou a treinar e tal. Não se sabe de certeza se ele vai ser acionado pelo técnico Mariano Sousso. O que me causa uma dúvida é cadê Tite Ortiz, que foi titular no jogo contra o Amazonas, mas sai no segundo tempo, acho que uns 15, 20 minutos do segundo tempo, sai e não volta, não treina como titular e sem ter nenhum, até, é o que eu vou dizer, até agora a gente não sabe o que está acontecendo com Tite Ortiz. Se ele está sentindo alguma lesão, um desconforto, alguma coisa, ninguém sabe. É aí que o meu ponto é este, tá? Mas Pedro Vilhena treinou, né, entre os titulares, segundo o Globo Esporte, segundo o Globo Esporte que acompanhou o treino, fez coletiva lá, enfim. Barleta fora. Lucas Lima, se não for titular, fica no banco de suplente. Vem Pedro Vilhena e Fabrício Domingos, ou seja, Sosso preteriu Tite Ortiz, a Fabrício Domingos e a Pedro Vilhena, porque eu iria fácil e, assim, tem que ter alguma coisa. Eu quero acreditar que Tite Ortiz está sentindo alguma coisa, né, algum desconforto muscular, enfim. Mas até agora a gente não sabe. Vamos ver se ele vai ser relacionado, vamos ver se aconteceu alguma coisa. E só amanhã, na hora da escalação, 6 horas, o Esporte divulgar. Os titulares, os relacionados, e se ele não estiver na relação, pergunta por quê, né? Ah, desconforto muscular, mas ele não joga tanto. Tite Ortiz, né, como joga Coutinho, Romarinho. Aí eu sei que cada um é cada um, mas, mesmo assim, no lugar de Pedro Vilhena, era Tite Ortiz, sem sombras de dúvidas. Mas, enfim, gente, está aí para vocês o dossiê do que o Esporte vai enfrentar ao Vila Nova amanhã. Fabrício Domingos treinou como ponta direita, como ele começou no Esporte aqui, desde a Clássica contra o Santa, e Pedro Vilhena no meio. Lucas Lima está liberado para treinar. Não se sabe se vai ser titular, mas deve reforçar o Esporte no jogo de amanhã. Então, o time do Esporte ficaria Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, que está liberado e treinou com o elenco, Luciano Castanho, Felipinho, Fábio Mateus, já é outra novidade, treinou entre os titulares e deve ser titular ao lado de Filipe, tá? Na frente, Pedro Vilhena ou Lucas Lima, Fabrício Domingas, Romarinho e Gustavo Coutinho. Esse é o time do Esporte que não é ruim. Dá para ganhar, dá para vencer o Vila Nova, apesar de não ser um confronto difícil, mas dá para vencer o Vila Nova. Mas, ao que tudo indica, ao que tudo indica, vai ser um confronto realmente que pode ficar equilibrado com esses desfalques do esporte. Alan Ruiz é muito importante para o esporte, Zé Roberto também, entrando no segundo tempo, é sempre muito importante para o esporte. Porque Gustavo Coutinho está vivendo uma fase ali que é de oscilação para ruim. Um cara que consegue dominar as bolas, mas às vezes bate e volta, perde muito gol, e está frustrando, tirando a passeio, arretando, no nosso linguajar moderno. E só os pernambuqueis sabem. Todo mundo está se estressando, se arretando com o Jardim Coutinho. De 5 chances, ele faz 1. De 10, ele faz 2. De 20, ele faz 3. De 40, ele continua fazendo 3 ainda. E isso não pode acontecer, principalmente em uma competição como a Série B. E o jogo contra o Amazonas detalhou para a Sosso o que é que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito. E outra coisa, o esporte estuda e vai subir um centroavante do sub-20 para o time profissional. Já agora, nessa partida contra o Vila Nova, deve ter alguém já lá escalado pelo Mariano Sosso para estar entre os reservas ali para fazer o número no banco de reservas. Falam em Marcelo Henrique, que hoje joga um como ponta, mas joga também como centroavante. Outro que tem um destaquezinho na base, que é o Diego Costa. Vamos aguardar para ver se ele vai ser relacionado ou não. Mas é um esporte que ainda está nessa coisa ali. Zé Roberto, mês e meio, vai ter que subir alguém. Só tem Gustavo Coutinho e se machucar. Sempre vem na mente. Sempre vem na mente. Se Gustavo Coutinho e se machucar. Pois é. Tem essa possibilidade. Porque ninguém é de ferro, né? Chora, não paga imposto, não vai amar para a saúde. Estou no fundo do pozo. Aí, Rádio Safadão, é porque está chegando sexta-feira, eu fico doidinho. Amanhã, depois do jogo, é aonde, hein? É aonde, papai? Com a vitória, se Deus quiser. Mas, enfim. Está aí como o esporte treinou. Fábio e Matheus, gosto. Está a entrada dele ao lado de Felipe ali para ser o primeiro volante, vamos dizer, ou o segundo, em determinados momentos de jogo. O Felipe começa com o 5, aquele 5 que mais distribui do que marca. Consegue umas interceptações, mas não é tanta. Mas, ao mesmo tempo, dá para a gente tirar a noção de que, sim, o esporte clube do Recife deve ir desfalcado ainda de Alan Ruiz, de Zé Roberto, obviamente. Mas, Rafael Thierry, Fábio e Matheus, que ficaram fora, né? Um com o Ted Nid Patelar, o outro com o Lombalgia. Lucas Lima voltou a treinar. Tomara que o Lucas Lima reúna condições de ser titular amanhã no lugar de Pedro Vilhena. Nada contra o menino, mas não está entrando. Às vezes, o ritmo de jogo, ele peca, pesa. E o Lucas Lima, é Lucas Lima no meio-campo do esporte. Desculpa. E jogando numa posição que ele mais rende, na minha opinião, que é como meia central, como camisa 10, mesmo saindo 19. Fabrício Domingues, numa ponta direita, não me ilude, ou melhor, não me ofende, mas também não me ilude, não. Ele é muito esforçado, mas ele... E tem aí o Tito Ortiz, que eu quero saber por que ele não treinou entre os titulares. Se Lucas Lima é dúvida e ele está apto, por que ele não foi o 10? Não é possível que Mariano Sou se endoidou agora e não quer deixar ele lá. Ou aconteceu alguma coisa, é um desconforto, ou é realmente a parte muscular que está pesada, se fosse titular, começasse entre os titulares, não aguentaria o jogo todo. Enfim, isso pode ser uma lesão que pode acarretar uma lesão mais séria, mas isso é uma explicação que o esporte tem que dar. Ou seja, o esporte está aí pronto para amanhã, vamos dizer assim, Lucas Lima já está liberado, Rafael Thierry e Fábio Matheus. Os dois titulares que devem ser formados, os 11 do esporte, devem ser Thierry e Fábio Matheus, na volância respectivamente, claro, claramente isso. E aí a dúvida sobre Lucas Lima, se vai no lugar de Pedro Vilhena, ou se vai realmente Pedro Vilhena mesmo, ou se aparece aí Tito Ortiz. Essa eu estou falando com base na escalação que o Globo Esporte, entende? O Globo Esporte trouxe que Pedro Vilhena treinou todos esses dias como 10 titular. Por isso que eu ainda não tiro da cabeça que amanhã teremos Pedrinho e Leninha como 10 do esporte contra o Vila Nova. O que se Tito Ortiz estiver no banco e reunir condições de jogo, eu acho um erro frontal de Mariano Souza. Série B, Souza. Acabou-se. Isso mais não. Testinho não. Se Tito Ortiz puder jogar, bota Tito Ortiz. Ah, Lucas Lima está ali com Tito Ortiz. Porra, tem elenco. É isso que tem que acontecer. E Pedro Vilhena, apesar de ter um talento, mas perdeu. Perdeu o ritmo. Foi bom. Fez alguns, eu me lembro de um ou dois jogos bons no Pernambucano, contra afogados, contra, sei lá. Mas, na Série B, é outro campeonato. Ah, tem que dar oportunidade. Mas, a gente tem melhores opções no elenco que podem formar esse cara ali no meio campo. Tomara que Lucas Lima reúna condições e Tito Ortiz a gente tenha uma explicação de por que não treinou. Ralf, baterias para o teu carro, para o teu automóvel, as melhores baterias para o teu automóvel. Assim, seja ele importado, seja ele nacional, seja ele de estrangeiro, falando inglês ou falando português da gente, perna bucando. Ralf, baterias tem as melhores para vocês. E, claro, tudo aquilo que a gente mais sabe, as melhores qualidades que eu e você, sendo clientes da Ralf, baterias vai ter. Qualidade, tá? Instalação é gratuita, socorro eles fazem, tudo que você quiser e puder fazer, você tem. Só basta saber também que tudo isso que está acontecendo é para o melhor de todos os clientes que hoje fazem parte da Ralf, baterias. Beleza? Cheiro do coração, estamos juntos sempre. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Cheiro, estamos juntos sempre, tá? Tchau.